Alô, barbaiae, quem tem paixão tem saudade, quem não tem passa vontade, alô meus amores, vai uma do João Mineiro e Marciano aí. Eu vou e não volto, nem mesmo que eu tenha que morrer de saudade. Pare com isso, não tem cabimento, você me segue. É chato demais, na frente de amigos, você aproximar com cara de anjo, perguntando pra mim, você vai demorar. Sua atitude se torna tão feia pra você e pra mim, provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir. Ontem foi engraçado, você aproximou, com ternura pedir. Me leva pra casa, você vinha de lado, todo mundo viu. Eu amo e odeio, quase ao mesmo tempo, a mesma pessoa. Amor, amor, veja bem, como é que eu posso continuar assim. Você me faz falta, sem você comigo não dá pra viver. Sua atitude se torna tão feia pra você e pra mim, provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir. E me leva pra lá, não sabe fingir. Ontem foi engraçado, você aproximou, com ternura pedir. Me leva pra casa, você vinha de lado, todo mundo viu. Passa a régua